Olá, bom dia! Você acompanha a partir de agora aqui pela TV Justiça, Rádio Justiça e pelo canal do STF no YouTube, o seminário Por Estas e Por Outras. Este encontro tem o objetivo de debater a justiça pelo olhar das mulheres. Idealizado pelas ministras do Supremo, Carmen Lúcia, Rosa Weber e da ministra aposentada, Ellen Grace, o evento abre espaço para mulheres que atuam em variadas áreas profissionais. A data foi escolhida por causa do Dia Internacional dos Direitos Humanos, comemorado hoje. Serão apresentados três painéis ao longo do dia, cada um mediado por uma das ministras, entre os temas oportunidade de trabalho, acesso à saúde, desigualdade de gênero e violência contra a mulher. Vamos acompanhar agora a abertura do seminário com o primeiro painel, coordenado pela ministra Carmen Lúcia, com o título Preços e Desapreços, Violência Custa a Vida. Vamos acompanhar. Senhoras e senhores, bom dia a todas e a todos aqui presentes e também àqueles que nos acompanham pela TV Justiça e pelo YouTube do Supremo Tribunal Federal. Eu sou Mariana Xavier e introduzirei os trabalhos do seminário por estas e por outras, não por acaso ocorrendo hoje, dia 10 de dezembro, Dia Internacional dos Direitos Humanos. O encontro de hoje foi idealizado por suas excelências, as senhoras ministras Carmen Lúcia, Ellen Grace e Rosa Weber, que está no exercício da presidência da Suprema Corte. O objetivo é possibilitar o olhar das mulheres sobre a justiça. Cada ministra mediará um dos três painéis a seguir. E para cumprir as medidas de distanciamento social em razão da Covid-19, esse seminário tem presença restrita, mas está sendo transmitido ao vivo pela TV Justiça e pelo YouTube do Supremo Tribunal Federal. Todos os presentes estão devidamente vacinados e todos os cuidados sanitários foram adotados. Compõem a mesa deste primeiro painel. Sua Excelência, senhora ministra Rosa Weber, presidente em exercício do Supremo Tribunal Federal. Sua Excelência, senhora ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal. Sua Excelência, senhora ministra Ellen Grace, do Supremo Tribunal Federal. Sua Excelência, o senhor ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal. Sua Excelência, a senhora ministra Maria Cristina Peduzzi, presidente do Tribunal Superior do Trabalho. Sua Senhoria, a senhora Luísa Helena Trajano, presidente do Conselho de Administração Magazine Luiza. Sua Senhoria, a senhora economista Maria Silva Bastos Marques. Sua Senhoria, a senhora jornalista Flávia Oliveira. Registramos e agradecemos também a presença, senhoras e senhores magistrados, senhoras e senhores chefes de gabinete e de ministro do Supremo Tribunal Federal. Senhoras e senhores assessores e servidores do Supremo Tribunal Federal. Senhoras e senhores secretários do Supremo Tribunal Federal. Senhoras e senhores advogados. Senhoras e senhores jornalistas. Bom, para dar as boas-vindas então aos palestrantes e aos convidados, eu passo agora a palavra à presidente em exercício do Supremo, ministra Rosa Weber. É com imensa alegria que cumprimento todas e todos que conosco compartilham deste momento nas pessoas das queridas ministras Carmen Lúcia e Ellen Grace, minhas companheiras de coordenação. Destaco o privilégio de contar com honrosa presença do eminente ministro Luiz Edson Fachin, que demonstra com seu comparecimento, sua sensibilidade com os objetivos que norteiam este evento. É importante relembrar que neste 10 de dezembro celebra-se não apenas o Dia Internacional dos Direitos Humanos, mas também a promulgação pela Terceira Assembleia Geral das Nações Unidas, reunida extraordinariamente em Paris, em 1948, da Declaração Universal dos Direitos da Pessoa Humana, marco histórico da conquista inderrogável pela humanidade de suas liberdades fundamentais. O Supremo Tribunal Federal saúda e dá boas-vindas às ilustres painelistas convidadas, todas altamente qualificadas em suas respectivas áreas de atuação e permitirão, com suas intervenções, que reflitamos juntos em debate plural e democrático sobre temas, sobre temas cruciais da nossa sociedade. Sejam todas muito bem-vindas. Por fim, tenho a honra, como presidente em exercício do Supremo Tribunal Federal, de declarar instalados os trabalhos deste seminário, ressaltando a significativa importância dos temas a serem nele versados. E, ao fazê-lo, tenho a satisfação de passar a palavra, eminente ministra Carmen Lúcia, a real idealizadora deste evento, presidente desta Casa, no bienio 2016-2018. Com a palavra, a ministra Carmen Lúcia. Obrigada, presidente. Bom dia a todos que estão presentes e os que nos acompanham. Faço um cumprimento muito especial à minha querida presidente e à ministra Helen Grace, ministra de sempre deste Supremo Tribunal Federal, e ao meu queridíssimo amigo ministro Edson Fachin. Quero cumprimentar e que se sinta cumprimentado cada qual dos palestrantes, às que já estão para este primeiro painel, e àquelas que, no correr do dia, também poderão nos auxiliar com as suas reflexões, as suas palavras. Eu gostaria apenas, rapidamente, presidente, de afirmar ou reafirmar o que é uma Constituição, um estatuto jurídico de um projeto político de país. E este projeto político, no nosso caso, foi desenhado na década de 80 e formalizado na Constituição brasileira, no sentido de que nós queremos uma sociedade livre, justa e solidária. E é bom se lembrar, e a Flávia, especificamente, eu, na semana passada, na sexta-feira passada, enfatizávamos num outro evento exatamente isso. Não é um sonho, isto é uma lei no Brasil. Todos aqueles que descumprirem ou que adotarem políticas contrárias ou gestos contrários a solidariedade, a justiça, as liberdades, agem, contrariamente, à Constituição. Este Supremo Tribunal Federal tem a função de guarda da Constituição nos termos expressos do artigo 102 dessa Constituição. E é bom que a gente saiba que guardar a Constituição não é apenas colocá-la numa prateleira, é resguardá-la e exigir seu cumprimento. E nela se põe, portanto, que o princípio da igualdade de todos, com ênfase dado especificamente a homens e mulheres são iguais em direitos e deveres nos termos dessa Constituição, no Brasil é lei fundamental. A despeito disso, 33 anos depois da vigência, e hoje comemorando 43 anos da Declaração dos Direitos Humanos e do Cidadão, as violências e as chagas sociais, de toda forma, continuam a contracenar conosco. Não diria nem conviver, porque muitas vezes não é de vida que se trata, é de morte. E, neste sentido, portanto, o Supremo, ao abrir esse espaço, que a presidente, em exercício do Supremo, é que, na verdade, punhou esta ideia de que era preciso que o Supremo fizesse algo além do que nos processos, judicialmente, portanto, se pronunciar sobre todas as formas de violência, até mesmo contra a mulher. E o que nós fazemos, nós brasileiros, é isso, a cada dia escolher qual a ferida que nós temos que acudir. Tantas são elas e tantas são as fraturas que nós vemos a cada dia e que não é o que representa a sociedade livre, justa e solidária, com valores de fraternidade e liberdade. Tanto este espaço é um espaço que se abre para dar cumprimento à Constituição, que a gente quer que não seja apenas uma lei posta para ser observada nos casos de conflito, mas que todos os cidadãos brasileiros façam da Constituição a palavra que marca um modo de viver com o outro. Por estas e por outras, por tantas chagas, por tantas meninas que não têm as oportunidades que nós que estamos aqui temos, por tantas dores, por tanto sofrimento, mas também por tantas alegrias que a gente precisa de compartilhar, é que, por essas e por outras, estamos aqui hoje. Há avanço, sim, constitucionalmente e até na sociedade. Estamos falando, como eu repito mais de uma vez, não é verdade que nós somos silenciosas, nós fomos silenciadas historicamente, nós não somos invisíveis, embora haja os que continuam a não querer nos ver. Nós somos invisibilizadas por um modelo de sociedade no qual é preciso lutar pelos seus direitos fundamentais a cada dia, como se não tivesse sido a conquista de um marco civilizatório. Nós não delegamos a nossa voz a ninguém porque sabemos falar. Nós queremos ter voz, mas também queremos ter vez. E é neste sentido, portanto, e por todas aquelas que não podem, por tudo que a gente vê, nós, servidores públicos, tento de dar cumprimento como compromisso constitucional da nossa função, do nosso cargo, mas também porque nós queremos falar sobre nós. Eu canso de ouvir, presidente, que eu sei o que você está passando. Às vezes, nem eu sei. Ninguém sabe do outro mais que a própria pessoa. E, neste sentido, é que eu tenho dito que eu não quero, nesta altura quase centenária da minha vida, nada sobre nós que não seja por nós mesmas. Eu não delego a minha voz. Eu quero que nós, mulheres, possamos cada uma participar e falar do que queremos e o que queremos ser e como precisamos ser para ajudar as que não têm a chance de poder falar. Por essas e por outras, é que nós estamos aqui. E eu agradeço o Supremo e, principalmente, a presidente Rosa Weber, por esta oportunidade, para que a gente possa ouvir essas mulheres, que podem nos levar a novas reflexões e, principalmente, a novas proposições, porque acho que o marco civilizatório exige de cada cidadão responsável o compromisso da ação permanente na busca dessa sociedade que a Constituição desenha. Muito obrigada, presidente. Muito. Senhora presidente, ministra Rosa Weber, é uma alegria vê-la nessa posição que será sua no próximo ano, definitivamente. Senhora ministra Carmen Lúcia, a quem devemos a grande organização e a iniciativa desse encontro e, ainda há pouco, dizíamos lá na sala ao lado, por que não nos reunimos mais seguido? É preciso que haja dessas reuniões muito mais seguido. Senhor ministro Edson Fachin, é um prazer contar com a sua presença nesta mesa. Senhoras palestrantes do primeiro painel, que vão nos trazer o conhecimento especializado de cada uma das áreas em que atuam. É realmente uma satisfação muito grande contar com tantas mulheres qualificadas quanto aquelas que estão compondo os diversos painéis de hoje. Eu quero pegar um gancho do que disse a ministra Carmen Lúcia para louvar, ministra Rosa Weber, essa iniciativa que parte do Supremo Tribunal Federal. Eu creio que essa casa tem um dever de dar exemplo. Este exemplo de formação de uma sociedade justa, uma sociedade solidária que nós queremos, é também uma sociedade muito inclusiva. é uma sociedade que não admite que grupos ou gêneros ou orientações sejam excluídas de qualquer atividade, porque o ser humano tem o direito de se desenvolver até o limite das suas capacidades. Cada ser humano é o repositório de uma riqueza inexplorada, que nós não sabemos até onde poderá ir. Então, cada um, ser humano, tem o direito de ter todas as oportunidades para desenvolver-se plenamente. Presidente, na época em que, também para dar um tom, digamos, mais esperançoso, eu quero relembrar que, na época em que me formei na Faculdade de Direito, as inscrições para concurso de juiz no nosso Estado, que eram assinaladas, assinadas por mulheres, eram simplesmente postas de lado. Não se permitia que as candidatas mulheres sequer concorressem à posição, porque entendiam as pessoas que estavam encarregadas daqueles concursos que o sexo era frágil, que não havia capacidade para enfrentar as dificuldades de uma jurisdição no interior do Estado, ainda uma época em que o machismo era muito acentuado. Pois, veja bem, V. Exª, Sra. Presidente, 30 anos depois deste fato, eu tomava minha cadeira no Supremo Tribunal Federal. Isso quer dizer, 30 anos é bastante tempo numa vida humana, mas, no avanço histórico, é relativamente um hiato pequeno. Quer dizer que nós fizemos, sim, fizemos muitos avanços, mas precisamos fazer mais. Não podemos cair num conformismo, achando que tudo já foi feito, que não é preciso avançar mais. Não, ao contrário. É preciso manter a guarda levantada e não permitir qualquer retrocesso. Porque, muitas vezes, acontece, ministra Carmen Lúcia, de alguém colocar, por exemplo, num conselho de empresa, uma pessoa, uma mulher, para dizer que, olha, nós temos aqui uma mulher. Não, nós queremos 50%. Nós somos 50% da população. Nós estamos capacitadas para ocupar essas posições. E, portanto, nós vamos chegar lá. Nós não podemos, de forma alguma, cair no comodismo e deixar de adotar políticas de inclusão, como aquela que, brilhantemente, adotou a Luiz Helena Trajano, na sua empresa, fazendo real um desejo de termos uma inclusão efetiva dentro da nossa sociedade. Presidente, com essas brevíssimas palavras, mais uma vez, agradecendo a oportunidade que vossa excelência e a ministra Carmen me dão de retornar à velha casa, eu agradeço muito. Muito obrigada, ministra Ellen Grense. Eu passo a palavra, com muita alegria, ao ministro Luiz Edson Fachin, modelo de magistrado e pensador do direito, e nosso amigo muito querido. Muito obrigado, ministra Rosa Weber, nossa vice-presidente no exercício da presidência. Cumprimento vossa excelência. Cumprimento eminente, ministra Carmen Lúcia. Bem, querida amiga, ministra integrante deste colegiado, a ministra Ellen Grense, sempre presente aqui entre nós. Cumprimento a todas e a todos que participarão dos diversos painéis e me permitam dizer algumas palavras. E começo com uma pequena interrogação, ministra Rosa, ministra Carmen. Quando haverá mulheres suficientes no Supremo Tribunal Federal? Quando houver 11? É a resposta que rememora a Justice Ruth Bader Ginsburg, quando perguntada sobre isso, e disse que na Suprema Corte Norte-Americana havia somente homens e ninguém estranhava. Naturalizou-se a invisibilidade. E nesse sentido, portanto, a ministra Arbidi, como era chamada pelos seus admiradores multiplicados, não apenas nos Estados Unidos, mas mundo afora, dizia a ela que esta provocação mostra esse longo caminho, complexo, trágico, não raro, e ao mesmo tempo cheio de exclusões, discriminações e também de dissimulações. Por isso, cumprimento as iminentes ministras Carmen Lúcia, Rosa Weber e Ellen Grez pela histórica iniciativa de hoje aqui nos brindar e nos desassossegar. Era esse o desassossego que na conferência de São Francisco em 1945 motivou Berta Luz dizer, como todos sabemos, que não haverá paz no mundo enquanto as mulheres não a ajudarem a criá-la. e passadas tantas décadas depois, em 2015, no lançamento da agenda 2030, a Assembleia da mesma organização das Nações Unidas estabelece no seu ODS Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 5 a finalidade de promover a eliminação de todas as formas de discriminação de gênero nas suas interseções de raça etnia deficiência orientação sexual e portanto também direitos sexuais reprodutivos identidade de gênero territorialidade cultura religião e nacionalidade a data de hoje não poderia ser mais simbolicamente adequada para estarmos aqui pessoas que têm o sereno da vida e que carregam consigo o legado e reúne nestas décadas dores conquistas e também tragédias especialmente para nós independentemente da inserção que cada um tem nas empresas nos meios de comunicação no poder judiciário nos outros poderes cada vez mais precisamos nos lembrar que direitos humanos é rigor o direito a ter direitos antes de tudo é o que dizia Ana Arendt e portanto creio que é este universo e está no fio condutor desses três importantes painéis que aqui estão programados e desde logo nos chamaram atenção e a propósito me permito lembrar porque é um tema que diz respeito a todos nós da recente decisão da corte intra-americana de direitos humanos a sentença no caso Márcia Barbosa vítima de um grave feminicídio o principal suspeito do crime não chegou sequer a ser investigado porque como parlamentar foi protegido pela Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba está nos autos da sentença que saiu coisa de um mês atrás com a morte do parlamentar e com o consequente encerramento da punibilidade sequer saberíamos se não fosse a decisão da corte intra-americana o que de fato se passou o Estado brasileiro falhou embora isso seja chocante e sa desgraçadamente não seja não chega a ser surpreendente porque a impunidade é a outra face da desigualdade a impunidade é a outra face da desigualdade por isso eu aqui estou de mente e coração para louvar a iniciativa deste evento neste dia neste momento e com o sentimento de que a voz das vítimas de um país machista de uma cultura patriarcal excludente e racista estruturalmente a voz das vítimas certamente terá espaço para testemunhos e também para dimensões propositivas tratando de igualdade de condições igualdade de oportunidades por isso a importância das ações afirmativas das políticas públicas das varas de combate à violência doméstica e de tantas outras conquistas que são avanços civilizatórios ministra carmen ministra rosa ministra aé é por vocês e por tantas outras que nós estamos aqui e aqui estamos todos homens e mulheres e pessoas de todos os gêneros que numa sociedade aberta e plural tem lugar nós somos antes de tudo pessoas e pessoas de todos os gêneros que aqui vieram na manhã de hoje 10 de dezembro de 2021 para dizer sim à vida e não à violência por isso os chamados gatekeepers os porteiros como está na obra de raiwin connell sobre homens e meninos os gatekeepers precisam ouvir este seminário porque são eles homens e meninos que não raro fazem da diferença uma discriminação são homens e meninos que precisam ser chamados a dialogar e não se chocar com a ideia no futuro de um supremo tribunal federal no Brasil com 11 mulheres muito obrigado bom a ministra Carmen Lúcia conduzirá agora o primeiro painel do nosso seminário denominado preços e desapreços violência custa a vida com a palavra a ministra Carmen Lúcia obrigada mais uma vez cumprimentando senhora presidente senhores ministros presentes senhores palestrantes de uma forma especial este primeiro painel tem como tema preços e desapreços violência custa a vida como se sabe Kant dizia que as coisas eles têm um preço ou uma dignidade o que é insubstituível como é o ser humano não tem preço tem dignidade mas nós vivemos numa sociedade em que se precifica ainda não a vida mas até a morte das pessoas por isso mesmo este painel quer exatamente falar sobre estes temas e eu passo para isso a palavra a ministra Cristina Peduzi presidente do Tribunal Superior do Trabalho que falará exatamente sobre o justo e o jurídico neste descuidado do gênero uma palavra senhora ministra presidente bom dia cumprimento a ministra Carmen Lúcia que preside este primeiro painel cumprimento a ministra Rosa Weber vice-presidente e presidente em exercício do Supremo Tribunal Federal cumprimento a ministra Ellen Grace primeira mulher a chefiar o Poder Judiciário Nacional e na pessoa de suas excelências todas as ilustres integrantes deste painel e o ministro Edson Fachin e cumprimento todas e todos os convidados que estão aqui compartilhando este importante espaço e todos aqueles e aquelas que nos ouvem senhoras e senhores o justo e o jurídico são os pilares do meu pronunciamento neste seminário por estas e por outras são dois adjetivos que começam com as mesmas letras soam como irmãos mas muitas vezes estão separados e não coincidem em presença em uma decisão em uma norma ou no próprio ordenamento justo é o adjetivo utilizado para caracterizar aquilo que está relacionado a justiça a equidade a integridade que são valores que informam a base da construção dos direitos humanos na perspectiva ocidental e no caso brasileiro da própria constituição da república e o adjetivo jurídico por sua vez define aquilo que está conforme o direito vigente ou seja está conforme as normas em vigor naquele ordenamento naquela sociedade então em uma perspectiva utópica o direito deveria sempre ser justo ou seja justo e jurídico deveriam ser adjetivos portanto que encontrassem ressonância um no outro porém historicamente é possível constatar que nem sempre isso acontece nem sempre o direito vigente coincide não é com com a justiça e nesse sentido muitos filósofos e pensadores críticos do direito já elaboraram análises desmistificando essa pretensa identidade entre direito e justiça e como exemplo eu cito Jacques Derrida que ao afirmar em vários casos que o direito é respeitado mas não podemos ter a certeza de que a justiça o foi e mais adiante nesse mesmo texto que referi Derrida elabora a reflexão de que o direito não é a justiça o direito é o elemento do cálculo é justo que haja um direito mas a justiça é incalculável por quê? porque ela exige que se calcule o incalculável e as experiências diz ele aporéticas são experiências tão improváveis quanto necessárias da justiça isto é momentos em que a decisão entre o justo e o injusto nunca é garantido por uma regra então a relação em relação a forma como o ordenamento jurídico conferiu direitos às mulheres é fácil perceber que nem sempre houve essa coincidência entre o justo e o jurídico na forma como certas proteções entre aspas proteções foram conferidas às mulheres então como iremos abordar logo a seguir grande parte das garantias jurídicas de cuidado para com as mulheres na verdade eram formas até de cercear as suas liberdades civis políticas e sociais com o tempo todos sabemos as lutas históricas promovidas em defesa da equidade de gênero foram alcançando paulatinamente avanços e os direitos das mulheres foram se aproximando cada vez mais do ideal de justiça sem atingir ainda a plena identidade isso por que porque apesar dos avanços no tocante a igualdade formal de gênero ainda há muito que ser construído e desenvolvido em termos de igualdade material e voltando a visão de Derrida a justiça sempre é algo por vir nunca está completa nunca está acabada e tanto que ele afirma que a justiça vai além de qualquer definição que o direito ou a política possam lhe atribuir porque ela constitui uma abertura para o outro que está justo no por vir segundo essa concepção portanto a justiça está no por vir pelo simples fato de que é um ideal a ser alcançado um projeto um norte que a sociedade deve almejar e trabalhar para construir por que porque é na abertura para o outro que residirá a justiça por vir e essa abertura pode ser compreendida na perspectiva jurídica como uma busca pela concretização do princípio da equidade então assim é o princípio da equidade o mais apto a aproximar o justo do jurídico em um processo de constante aperfeiçoamento e construção construção da identidade entre o direito e a justiça aproximando cada vez mais portanto a igualdade formal da igualdade material e antes de avançarmos na análise portanto do justo e do jurídico no descuidado de gênero é fundamental uma breve retrospectiva histórica sobre a construção da cidadania a partir de uma perspectiva da igualdade de gênero eu aqui refiro que o percurso da conquista dos direitos fundamentais é um processo histórico complexo que é caracterizado por avanços e retrocessos e o conceito de cidadania sofreu transformações ao longo dos séculos na medida em que o rol de direitos atribuídos a um cidadão foi ganhando corpo e foi se tornando mais robusto a conhecida teoria da cidadania de Marshall na era moderna parte da conjugação de três elementos o civil político social e a respeito desses elementos explica Marshall que o elemento civil está ligado aos direitos da liberdade individual como o direito de ir e vir manifestação do pensamento direito de propriedade os direitos individuais e já o elemento político engloba os direitos relacionados ao exercício de participar do poder político de integrá-lo como o direito ao voto e por fim o elemento social envolve os direitos relacionados ao bem-estar social e no seu estudo sobre o desenvolvimento da cidadania na Inglaterra no ocidente Marshall propõe que foram reconhecidos em primeiro lugar os direitos civis tendo como núcleo as liberdades individuais seguidos pelos direitos políticos dedicados à participação dos cidadãos nos negócios públicos e por último os direitos sociais que deveriam garantir a igualdade material e a concretização do acesso de todos os cidadãos aos bens da vida e um fato interessante por ele registrado reside na forma como as mulheres eram protegidas com alguns direitos sociais mas eram excluídas dos direitos políticos e civil nos ordenamentos ingleses do século XVIII início e meados do século XIX porque elas não eram consideradas verdadeiramente cidadãs todos sabemos disso mas um sociólogo avança essa situação afirmando que as mulheres eram protegidas porque não eram cidadãs então se desejasse gozar da cidadania com todos os seus direitos elas teriam de desistir da proteção então pelo fim do século XIX claro que tais argumentos já se tinham tornado obsoletos mas apenas para mostrar não é esta este ângulo por outro lado como ao investigar como se desenvolveu esse processo no Brasil o historiador José Murilo de Carvalho percebeu que a sequência proposta por Marshall de civil político político e social não se aplicava aqui da mesma forma e sugeriu que o trajeto de incorporação de direitos no Brasil teria seguido uma outra ordem primeiro uma ordem invertida primeiro teriam sido deflagrados os direitos sociais seguindo-se dos políticos e terminando com os direitos civis o que me parece que não é bem assim porque no Brasil a conquista dos direitos políticos pelas mulheres em 1932 precedeu a conquista dos direitos sociais dos direitos civis postos nesta ordem e um primeiro marco da emancipação feminina portanto ocorreu com a obtenção do direito ao voto pelas mulheres que foi positivado na construção de 1934 e até então as brasileiras estavam excluídas como no resto do mundo estavam excluídas do direito de escolher seus representantes políticos e portanto de participar do processo democrático e é verdade que por um lado o reconhecimento formal dessa liberdade política não implicava uma abertura para o acesso da mulher às estruturas de poder de imediato que se mantinham sob a hegemonia masculina e tanto isso é a prova das primeiras eleições as mulheres podiam votar mas as mulheres não eram eleitas só uma minoria que conseguiu esta conquista enfim a essa projeção ainda que tímida da mulher no âmbito da política formal não corresponderam inclusive mudanças nas relações familiares e domésticas ainda moldadas sob o signo de uma sociedade patriarcal dentro do lar o papel feminino continuava bem definido centrado no desempenho das funções não é de domésticas de mãe de esposa e na execução de todas essas tarefas que se reflete no campo do direito civil porque a mulher passava da dominação do pai para a do marido e uma vez casada até 1962 era considerada relativamente incapaz porque só o estatuto da mulher casada é que reconheceu a sua capacidade jurídica em 1962 mas ainda manteve o homem como detentor do patro-poder mas enfim nós tivemos mudanças a lei do divórcio a própria constituição da república de 1988 e só e no plano dos direitos civis a igualdade se consolidou somente com o código de no plano da lei ordinária em 2022 perdão em 2002 mas já era uma realidade desde a constituição da república de 1988 e antes dessa igualdade no plano civil e ocorreu efetivamente de forma ampla com a constituição de 88 e que se firmou na ordem jurídico-política e que firmou na ordem jurídico-política o paradigma do estado democrático de direito nós temos então essa estrutura a partir que se caracteriza a partir de uma tensão digamos assim constitutiva entre democracia e constitucionalismo e os direitos sociais portanto precederam os direitos civis porque nós temos a CLT de 1943 e o filósofo Jürgen Habermas demonstra que o constitucionalismo e a democracia estão intrinsecamente ligados de forma indissociável para seu conceito de estado de direito então isso significa que a prática político-democrática retira seu substrato de legitimidade do próprio respeito aos direitos das minorias positivados na construção uma vez que são esses direitos que garantem uma participação igualitária de todos os cidadãos na ação comunicativa diz Habermas que constitui a democracia então analisando a questão da mulher no mercado de trabalho por exemplo nós podemos reconhecer que em termos de poder as mulheres ainda representam uma minoria por quê? porque elas não alcançaram paridade nos cargos de gestão e de liderança não só nas empresas privadas como nas instituições do setor público então a faticidade ainda reproduz algumas condições desiguais para as mulheres no mercado de trabalho remunerado e que estão intrinsecamente relacionadas a uma maior responsabilidade pelos afazeres domésticos e dos avanços normativos que referi que concernem aos direitos das mulheres é importante destacar que a constituição da república de 88 consagrou amplamente a igualdade de direitos e de deveres na família isso está claro expresso no artigo 226 e em todos os aspectos e essa trajetória nos legou uma conjuntura hoje na qual assistimos a essa gradativa inserção da mulher no mercado de trabalho ela desfruta sem dúvida não só porque a igualdade formal foi amplamente reconhecida e porque já temos políticas públicas efetivadas e desenvolvidas que lhe garantem desfrutar de novas perspectivas de desenvolvimento profissional de visibilidade no mercado de trabalho e nos espaços políticos econômicos e sociais como nós temos estamos presenciando essas políticas de cotas que ocorrem não só no âmbito dos poderes como também na iniciativa privada são avanços que temos que aplaudir reconhecer e incrementar mas não podemos ignorar entretanto que ela segue inferiorizada apesar desses avanços nas relações de trabalho e ela enfrenta relações de poder historicamente desiguais e isso demonstra que as práticas da emancipação convivem com a reprodução de práticas discriminatórias por quê? Porque velhos preconceitos e exclusões se mimetizam e se apresentam sob diversas formas por isso a importância de encontros como estes organizados sempre em momentos tão oportunos e todos sabemos que os direitos sociais como referi foram contemplados expressivamente a partir da edição da CLT em 1943 depois nós temos a convenção da ONU de 1974 ratificada pelo Brasil em 1974 sobre a eliminação de todas as formas de discriminação da mulher temos uma sequência de normas constitucionais legais e internacionais que contemplam a igualdade de gênero como espécie do princípio da isonomia inclusive com a edição de leis de conteúdo criminal que efetivam esse propósito e neste momento histórico nós podemos afirmar não é que a condição feminina no universo do trabalho ela tem ampla proteção legal inclusive com normas direcionadas a proteção da maternidade impeditivas da discriminação mas ainda e eu invoco sempre que trato desse assunto pesquisa realizada pelo departamento de administração da universidade de Harvard está constatado que ainda hoje como já referi uma menor proporção de mulheres em posições hierárquicas de liderança corporativa é a constante observa-se um grupo observando-se um grupo de homens e mulheres com semelhante ou idêntica formação e expectativa profissional ao fim de 20 anos identificou que as mulheres estavam bem aquém na ocupação desses cargos de direção então como superar esses dados estatísticos como assegurar igualdade plena de gênero nas admissões aos postos de trabalho e as promoções ou investidura em cargos de chefia como bem lembrou aqui o ministro Edson Fachin que citando a célebre frase da Justice Ruth Gisburg quando foram quando foram 11 como superar portanto esses problemas e um dos fatores considerados não é é a disparidade entre períodos de licença no campo do trabalho maternidade paternidade a licença maternidade é no mínimo de 4 no máximo de 6 meses a paternidade é no mínimo 5 no máximo de 20 dias então nós temos soluções temos proposições países como Alemanha Suécia estabelece um mínimo de licença a ser usufruída exclusivamente pela mãe e no restante do tempo garantem o gozo de uma licença parental ou seja compartilhada entre a mãe e o pai da criança com estímulos para que o pai usufrua da licença parental em tempo maior do que a mãe então esse tipo de política tem favorecido um redesenho da divisão sexual do trabalho nos países em que vem da Europa que vem adotando essa modalidade retirando portanto compartilhando os cuidados com os filhos e priorizando a posição do pai nos cuidados enfim essas políticas são muito importantes e para que a concretização da igualdade de gênero alcance as mais diversas esferas da vida humana o trabalho a família o convívio social e exige portanto permanente vigilância e não há portanto assim uma receita uma fórmula que se possa enquadrar mas a realidade social é complexa ela é resistente as tentativas de simplificação e quando olhamos em particular portanto para a luta histórica das mulheres por esse reconhecimento da igualdade nós identificamos que estamos ainda em evolução na implementação plena do princípio da equidade e existe hoje uma rede de órgãos públicos em parceria com os variados atores da sociedade civil que está preocupada em fazer avançar políticas de gênero e o século 21 iniciou-se portanto com grandes avanços tanto em nível constitucional como já referi quanto em nível legal e também a implementação da equidade da justiça por meio de políticas públicas e privadas e o objetivo é que as mulheres alcancem a justiça e o patamar equitativo do seu significado e no nosso modelo de governo republicano nós muitas vezes quando falamos ao poder judiciário referimos o poder judiciário como a justiça porque porque compreendemos que é o poder judiciário o responsável por dar uma resposta justa a um conflito de interesses de acordo com o direito vigente então é por meio dos órgãos judiciais que o estado oferece redistribuição e reconhecimento em situações em que ao menos uma das partes alega haver injustiça e aqui a minha parte final da apresentação justamente tem uma ligação com o tema da democratização de acesso à justiça que também implica em que a composição do poder judiciário seja democrática contenha em seus quadros uma representação fiel e equilibrada mais fiel e mais equilibrada da composição da sociedade brasileira como a ministra Carmen Lúcia eu vou logo referir projetou na quando a frente do CNJ e é um direito fundamental portanto assegurar que em termos de gênero e de raça a composição do poder judiciário seja democrática temos diversos incentivos que não cabe aqui pelo tempo reduzido examinar no plano inclusive dos direitos fundamentais dos direitos humanos que vem sendo implementadas como incentivos ao mercado de trabalho por meio de leis e de políticas de documentos internacionais mas o certo é que a inserção da mulher depende também não só desses incentivos mas e sobretudo deve-se centralizar na educação das meninas e das mulheres além das políticas públicas que permitam a informação e a concessão de condições materiais para que elas possam se dedicar a uma formação educacional profissional robusta que lhes permitam inclusive o acesso à magistratura e temos aqui como referência a agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável que foi estabelecida em setembro de 2005 que é um importante instrumento e com o fim justo de implementar essa agenda e concretizar seus objetivos o CNJ sobre a então presidência da ministra Carmen Lúcia editou a resolução 255 em 2018 para justamente instituir essa importante política nacional de incentivo à participação institucional feminina no poder judiciário com especial enfoque no quinto objetivo do desenvolvimento sustentável e o artigo segundo dessa resolução estabeleceu que todos os ramos e unidades do poder judiciário deverão adotar medidas tendentes a assegurar a igualdade de gênero no ambiente institucional propondo diretrizes e mecanismos que orientem essa política então foi um documento muito importante seguido pela edição da portaria número 133 do mesmo ano para instituir o comitê interinstitucional destinado a proceder a estudos e apresentar propostas de integração das metas do poder judiciário com esses indicadores então essas e outras normas que vem sendo editadas são muito importantes na busca e na implementação da igualdade de gênero e eu faço aqui antes finalizando uma referência a um relatório que em 2019 foi produzido pelo CNJ sobre diagnóstico da participação feminina no poder judiciário demonstrando que as mulheres ainda são minoria apesar dos avanços considerando todos os ramos do poder judiciário e que houve um crescimento entre se considerarmos os anos de 1988 a 2019 em 1988 as mulheres representavam 24,6% da magistratura em atividade em 2019 38,8% e nós tínhamos na época 51,6% de mulheres e 48,4% de homens portanto aquém mas num nível de aproximação e felizmente entre os servidores as mulheres do poder judiciário são maioria e numa análise da justiça do trabalho em especial já esse relatório demonstrou que já em 2018 na justiça do trabalho as mulheres já eram maioria e representavam 50,5% de todos os magistrados ativos então isto indica e hoje é mais expressivo na base do poder judiciário trabalhista nós temos um percentual maior de mulheres do que de homens então isto indica que este ramo especializado alcançou em seu conjunto uma paridade de gênero entre seus membros e também em relação aos servidores e portanto temos implementado e essa igualdade material no primeiro grau já temos um expressivo uma não igualdade mas já uma expressiva crescimento também no âmbito dos tribunais regionais só no tribunal superior é que precisamos que este número essa participação feminina seja expandida enfim concluo aqui invocando como as historiadoras brasileiras Lilia Chivarsky e Heloisa Starling quando dizem que direitos nunca chegam de uma vez por todas são eles conquistas históricas que estão sempre em constante mutação e ainda que a letra da lei não seja alterada a interpretação sobre esses direitos pode sê-lo então o que se considerava igualdade em 88 hoje já pode ter um outro contorno enfim as conquistas foram tornando as batalhas mais exigentes e a luta contemporânea para que todos esses direitos e essas garantias se concretizem de forma igualitária na realidade material para que haja uma verdadeira identidade entre o justo e o jurídico nós queremos é justo o reconhecimento é o reconhecimento com igualdade salários isonômicos equidade na ocupação dos carros de liderança e chefia e a implementação desta coincidência entre o justo e o jurídico muito obrigada obrigada ministra Maria Cristina peduze e acho que fica ressalvada também uma situação ministra que é a de que nós no direito talvez tenhamos que contar para as pessoas sem juridiquês e quando a mulher que vê uma filha ser assassinada e dez anos depois não teve o justo ela continua acreditando que ela precisa de justiça mas na verdade ela está pedindo pelo menos o direito que às vezes não é justo na aplicação e não apenas nos textos legais como a senhora agora acaba de demonstrar nós esperamos mesmo que no direito se tenha a ideia de justiça que prevalece na sociedade e que nós juízes saibamos que o que essa senhora quer é exatamente que a justiça lhe venha na forma de um direito que foi legitimamente posto eu agradeço mais uma vez e agora passo a palavra a esta grande brasileira a esta grande cidadã brasileira um modelo de empresária que faz com que o artigo 175 da constituição 170 da constituição seja cumprida para dar função social às empresas que é a Luísa Trajano que falará sobre oportunidades e embaraços como ela vê para a mulher trabalhadora a senhora tem a palavra Luísa bom primeiro bom dia para todos bom dia ministra Rosa bom dia ministra Carmen bom dia ministra Ellen muito obrigado ministro que tem a nossa voz eu dou a minha voz para você como disse então muito obrigado minhas colegas e aos homens aqui presentes e as mulheres também e que estão nos assistindo primeiro assim é a segunda vez que eu estou aqui presente uma discussão sobre isso eu agradeço muitíssimo porque eu acho que quando chega nessa força é a força que a gente precisa para poder como diz a ministra Cristina como diz a ministra ministro e a ministra Carmen e vocês também antes a justiça tem que entrar e forte porque ela é a maior força que a gente pode ter então muito obrigada adorei o tema por essas e por outras parabéns e achei os temas muito pertinentes eu prefiro entrar falando um pouco de oportunidades a coisa que eu mais tenho aprendido e que eu acho que eu põe na prática comigo é que a gente tem que saber que a gente muda de fase porque senão a gente fica sempre lutando pela fase interior e aí a gente não consegue ontem eu tive uma discussão na folha sobre o negro o negro não está na mesma fase aonde não podia nem usar o cabelo anelado e eu que acompanho esse movimento há muito tempo o negro agora está numa fase que a gente tem que buscar mais cargos em alto níveis para o negro e a mulher a pandemia foi a primeira vez que eu tenho medo mas foi a primeira vez normal eu sou muito humana que eu fiquei dois dias quando aconteceu paralisado acho que eu tenho um pouco de vivência a intuição diz que é experiência com um tipo de inteligência não que eu sou inteligente eu sou nessa parte intuição eu vi que a coisa é muito séria é muito grave eu acho que com a pandemia a gente nunca pensou em viver na vida mas e eu entrei muito de cabeça depois de dois dias principalmente para ajudar junto com o IDV a criar as medidas porque em qualquer pandemia se você não cria medidas emergentes do governo é muito pior a economia é muito pior tudo que pode acontecer juntamente com a saúde eu acabei dando mais de 400 lives para a MIC pequena empresa eu convivi do interior desse Brasil grandes e pequenas em veículos de comunicação e uma coisa eu acho que nós tanto o negro o negro foi por causa do George Ford que pegou a gente e todos os empresários e as cabeças pensantes num momento de muita sensibilidade porque eu acho que se não tivesse acontecido isso talvez aquele filme não tivesse dado mas eu estou muito no meio de empresários de tudo mais eu posso dizer a vocês que a pandemia até com as mulheres que estavam no poder se saíram muito bem ela trouxe mais oportunidades para as mulheres porque a gente pôde para os negros a gente pôde mostrar a nossa força e a nossa resiliência num momento tão difícil então isso é muito importante e a nossa luta eu agora mesmo vou dizer do grupo Mulheres do Brasil qual que é a nossa luta e o ministro vai gostar porque nós estamos com 100 mil mulheres ajudando a fazer a paz lutando pela paz não é só olhando não é ajudando e se colocando então assim essa oportunidade nasceu e vocês veem o tanto que as mulheres estão sendo procuradas ainda para não ser presidente mas para ser vice-presidente ou para ter cadeiras porque porque eu não sou candidata já estou avisando mas sou uma política nata mas assim estão sendo convidadas porque as pesquisas estão mostrando que elas têm muita força hoje no mundo inteiro então isso é uma oportunidade para nós é uma mudança de ciclo o qual a gente tem que agradecer muito eu tenho contado muito muito para minha neta que teve mulheres que foram para a praça para poder levantar sutiã para poder fazer com que a gente fizesse que até 60 e poucos a gente não votava ainda então assim é uma luta como diz a ministra Cristina que foi muito grande se era justa ou jurídica eu só posso te dizer que eu agradeço muitíssimo todas essas oportunidades mas nós chegamos num ponto agora que eu acho que nós temos que entender a nossa força e não esperar passar essa oportunidade é isso isso que eu gostaria de começar então a oportunidade de estar que a sociedade civil porque também por mais que a gente tem direito por exemplo essa lei que está aí no congresso de punir quem não paga menos para a mulher não vai resolver nada porque eles mudam o cargo da mulher então o que que adianta vai ser diretora vai ser gerente vai ser gerente vai ser chefe de operação então assim o que precisa é um aumento do nível de consciência e eu acho que a pandemia com toda essa tristeza não foi a pandemia foi a gente ficar preso a sensibilidade mas veio da pandemia mostrou que uma empresa que não tem mulher no comando ela não vai conseguir fazer o ISG que está aí então assim eles começaram a tomar nível de consciência que não tenha negro não vai ter representatividade de consciência isso me deixa mais mais tranquila para continuar lutando porque é como assim estamos chegando no nosso momento não está tão inconsciente eu não sei se eu estou me fazendo então assim com essa oportunidade agora eu quero falar dos embaraços eu nunca me esqueço que na última vez que eu estive aqui acho que não sei se foi você ministra ou a ministra Rosa nós estávamos lá no gabinete da ministra Carmen e vocês falaram como é que vai sair uma juízo se ela tem que ir para uma cidade se ela vai ser fazer carreira se ela tem que ir para uma cidade muito pequena onde o marido não pode ir porque ela não tem nenhuma e aí o que eu digo que eu tenho trabalhado muito, muito há muitos anos com pérolas para poder tirar os embaraços e o que eu tenho falado para os meus amigos essas pérolas custam muito pouco então por exemplo quando eu comecei há 15 anos atrás veio a dificuldade da mulher e eu sei que a Maria Silva vai falar muito da igualdade e da desigualdade a Flávia vai falar da pobreza mas 70% das nossas mulheres são operárias que saem de casa 5 da manhã em São Paulo e voltam 10 horas porque andam 4 horas no ônibus e elas ainda tem que chegar em casa fazer o trabalho e o pior os filhos não tem lugar para trabalhar a não ser para estudar a não ser um período só nesses bairros então enquanto a minha luta na Mulheres do Brasil é para em cada nossa luta é ter uma escola o Magazine Luiza há muito tempo colocou o cheque mãe o que é isso há mais de 15 anos toda mulher que tem filho até 11 anos de idade lá não é nenhuma creche ela tem que dar resultado ela tem que cumprir as normas mas à medida disso não importa o seu nível ela ganha um cheque para poder pagar uma mãe uma vizinha alguém para poder ficar com o filho porque a gente até 11 anos de idade a gente não pode deixar essas crianças sozinhas dentro de casa é muito perigoso isso aumentou muito o nosso nível mais simples de entrar a gente vocês estão me acompanhando assim então as pessoas mais simples aumentaram o nível porque a partir daí eles conseguiam pagar a vizinha a mãe e o cheque mãe é assim se elas não têm produtividade são avaliadas e outra coisa mas aí o sindicato tentou muita coisa a gente colocou por dentro a gente fez tudo que era possível e o cheque mãe deu para nós e eu falo para os meus amigos ele custa muito pouquinho da folha de pagamento ele traz muito mais vantagens que não é que não é tão palpável assim mas é muito importante então assim depois a gente percebeu que aí aquele dia eu até queria te falar que o que mais gera carreira para nossas mulheres é assim diretora tal mas você traz duas três cinco mas o que mais gera é quando eles saem do campo de caixa atendente e vai crescendo e ele quer chegar gerente em treinamento para poder ser gerente de uma loja que é a primeira carreira grande deles como aconteceu aqui em Brasília quando a gente chega e a gente eu percebia quando eu estava falando com eles isso há uns seis, sete anos atrás que tinha vinte e trinta por cento de mulher e aí a gente vai na causa da causa da causa o que que acontecia a mulher tinha que ficar seis meses ela tem que ficar seis meses em treinamento e largar a casa e ficar seis meses muitas vezes o cheque mãe não dava para fazer isso e são pequenas pérolas que a gente fez que hoje eu digo para vocês eu sou totalmente a favor de cota já briguei muito já apanhei muito faz doze anos que eu defendo cota e já apanhei até das mulheres mesmo antes de ter o grupo cota para mim é um processo transitório para acertar uma desigualdade agora eu estou achando que vai ter que ter cota para homem porque tem tanta mulher sendo gerente e crescendo eu acho que isso aí nós dobramos o cheque mãe e colocamos elas a cem quilômetros só da cidade para poder voltar fim de semana então eu estou contando para isso que são pequenas eu estou tentando trazer um pouco o lado prático porque não sei se esse é o caminho porque eu não sou tão competente como vocês então assim então na realidade isso aumentou tanto, tanto, tanto que elas têm primeiro mais vantagens para poder trazer e o que isso trouxe de vantagem? que o nosso quadro era 50% mulheres mas quando você pegava o nível de gerença para cima é o que acontecia com o negro não tinha de alto nível tinha só no nível mais baixo então é o que acontecia então assim aumentou muito e a empresa foi muito melhor o propósito nosso é muito mais elevado então nesse caso de embaraços o que eu acho que a gente e a minha voz eu estou em muito lugar ao contrário que sou só eu de mulheres ainda então a minha voz é isso é muito pequeno para vocês não fizerem porque o benefício é muito maior do que o custo essa tem sido a minha voz em todo lugar e assim por diante a gente tem também programas aí veio um problema e o homem que cuida que a mulher abandona os filhos ele também fica a mãe ele também tem o direito de cheque mãe você vai você vai acertando os programas eu costumo dizer que eu sou bem caótica eu crio caos depois eu ponho a ordem eu tinha muita dificuldade para explicar para os outros o que é caótica ministra Carme acho que nós já discutimos isso uma vez e agora no Nidos para vacina entrou muito homens muito presidente de empresa a Maria Silva acompanhou um pouco e tinha um amigo que eu gostava muito, muito e todo dia toda semana ele fala Roberta quero falar com a Luisa Luisa vamos organizar isso aqui um pouco eu estava ainda no caos eu estava no caos e eu tentava falar com ele não dava muito mas tá bom quem te irrita te domina eu não fico muito irritada não eu vou levando aí um dia a Centro ele me chamou para estar na Centro para poder agradecer a Centro deu 5 milhões de dólares para os municípios eu entrei esse meu jeito espontâneo eu resolvi falar o presidente da Asano pelo amor de Deus explica para o meu amigo o que é caótico que o tipo de gestão mudou que até as consultorias vão ter que mudar era essa brincadeira minha e ele me fez um favor gente que eu sou eternamente grátis ele falou assim grata ele falou olha na bandeira brasileira está escrito ordem e progresso o que a Luísa faz ela põe o progresso depois ela põe a ordem então agora ficou fácil de eu explicar o que é caótico para vocês então a gente vai se adaptando o importante é começar e da pandemia o que mais tem ficado muito assustado para mim eu sou muito de enxergar assim eu tenho colocado muito é as grandes mudanças que o mundo vai atravessar mexeu profundamente conosco agora o que nós temos que entender que o emocional de todo mundo está muito abalado seja de criança de pobre de preto de rico de nós aqui e eu tive a oportunidade eu tenho uma filha que mora em Paris e outra que mora em Portugal em julho eu fiquei 14 dias em quarentena em Portugal depois eu fui para Paris e quando eu cheguei na Galeria Lafayette em julho isso Galeria Lafayette vocês sabem é o centro do consumo do varejo da Europa quer dizer lá é o que aparece tudo de consumo qual não foi minha surpresa que naquele mezanino lindo dela tinha um coração e a palavra A de amor quer dizer se chegou isso no centro de consumo onde interessa vender 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 vocês imaginam o que não está por trás disso do que nós temos que trabalhar amor admiração paciência com a gente mesmo nesse momento então as oportunidades elas estão começando a nascer e agora eu gostaria de dizer como é que a gente vai usar isso eu sempre acreditei que a mudança da sociedade civil discutir já muito com a Maria Silva e com alguns que estão aqui inclusive com a ministra Carmen que a gente se fala mais por telefone vem da sociedade civil organizada eu sempre achei que vinha eu não acho que uma pessoa tem força para mudar um sistema político no mundo que está muito doente está doente eu vou ter que negociar ministro da saúde para poder ter voto para poder passar isso então assim não é aqui é o sistema tem gente boa demais tem gente muito boa no governo gente eu convivo com isso então há muito tempo a gente resolveu começar no caos um grupo de mulheres mas eu no caos eu sempre sei muito bem onde eu quero chegar que seria o maior grupo político do mundo político a partidário eu até digo a partidário porque a gente não tem partido mas a gente tem projeto pelo Brasil se esse governo está fazendo uma coisa boa por que eu não vou apoiar se o outro está fazendo é isso que nós estamos pedindo essa união e hoje eu tenho o prazer de dizer para vocês que nós estamos em todas as capitais em todas as cidades nós estamos em todo o continente em todo o continente nós inteiramos 101 mil mulheres quer dizer é muito grande a nossa força e nós somos muito claras a gente quer ser um grupo político para construir a paz no Brasil para ser da paz então assim usando as suas palavras e a gente tem 21 causas muito fortes a gente e a gente não inventa a roda a gente junta com os outros movimentos a gente junta educação com todos da educação violência com todos da violência porque é muita gente a sensação que eu tenho com muitos barquinhos remando mas a gente precisa juntar os barcos só assim a gente fica mais forte e na violência a gente trabalhou muito três coisas a primeira é furar furar a nuvem os veículos de comunicação não falava disso a mulher era culpada então a gente tinha uma meta junto com todos com a Maria da Penha com a Patrícia Galvão o mérito não é só nosso o mérito é da gente aglutinar e hoje minha gente não tem nenhum veículo que não fala sobre a violência da mulher seja a rádio lá do interior do Maranhão como os principais veículos mas ainda a cada duas horas uma mulher é morta nesse país que é uma coisa que eu peço muito para cada vez você encontrar a lei Maria da Penha é um presente para nós o nosso objetivo com mulheres brasileiras em outros países é levar a lei Maria da Penha Portugal por exemplo se ela é morta dentro de casa ele não é tão visto como se ela for morta na calçada então assim a gente deve muito até aprovada a lei Maria da Penha a gente está sempre com ela a gente trabalha tudo o que vocês pensarem educação é sistema cultura tecnologia mas a gente tem três metas globais agora que vai ser politicamente nós vamos poder com 100 mil pessoas ou mais a gente pode entrar com um projeto direto para poder trabalhar nós podemos fazer isso e as três metas nossas é muito clara e a gente já está no caos trabalhando agora a gente vai para a ordem mas nós já estamos fazendo para ver o que dá uma nós estamos com as ministras desculpa com as reitoras das universidades com científicas com esse negócio de eu entrar no Unidos a sorte só aparece para quem está em movimento eu fui convidada para entrar em muito grupo de saúde com ministro com cientista gente o que eu estou fazendo aqui não Luísa por favor traz a sua prática e eu acabei conhecendo muita gente a gente montou um grupo e nós estamos trabalhando a ciência na saúde nós não podemos deixar de não ter de não ter um olhar muito forte para a saúde e por isso nós já temos dois projetos Unidos pela o Mulheres do Brasil passa a ser um instituto a minha família já está bancando dois projetos que hoje nesse momento a doutora Estérgio já está fazendo em todas as capitais testes para essa nova variante nós vamos ter testes muito rápidos e testes também para saber as vacinas se uma, duas doses com outro com isso então nós estamos fazendo um trabalho e agora a gente está botando uma ordem nisso para as reitoras foi difícil imagina para as reitoras eu trabalhar no caos no começo agora elas estão adorando porque está vendo que funciona e está me ajudando por a ordem que elas sabem muito mais de ordem do que eu então assim essa é uma medida e o SUS o SUS eu peço para vocês não existe nenhum sistema de saúde para pobres melhores do que o SUS a Índia tem nos pedindo eu devolvo para a Constituição de 89 muito obrigado mulheres do Brasil precisam estudar cada dia mais isso aqui a gente conhece pouco isso nós vamos montar agora o nosso objetivo é montar um grupo de estudo para 100 mil mulheres conhecer o que está na Constituição então assim eu vou até fotografar para mostrar para elas então assim gente é perfeito não tem que mudar nada ele só tem que ter e sair de ser político para ser do Estado ele ser uma coisa que 10 presidentes em 10 anos não funciona e digitalizar só isso ele não precisa mais nada ele está pronto diferente então a gente a gente está trabalhando muito essas duas coisas nós estamos trabalhando o pula para 50 a gente quer 50% de mulheres em cadeiras políticas aí vocês vão falar não vai conseguir só que como nós não somos políticos partidários a gente não vai ter que negociar 40, 30, 20 não vai ter que negociar nós vamos por 50 lá vamos estar juntos mostrando tal mas vocês garantem que eu garanto para vocês que nunca mais ninguém vai oferecer 20 concorda? vai ficar com vergonha porque você subiu a régua você subiu a régua então é nosso objetivo não negociar bater pesado para que a gente bater assim queremos, queremos, queremos e deixar para subir a régua e um que eu acho muito importante eu não consigo ver um plano não consigo ver um país sair do lugar de estar se não tiver um plano estratégico a médio prazo a longo e médio prazo não tem jeito então eu fui para o Japão nós só fomos para o Japão já pegamos estamos pegando a Singapura pegamos tudo eu estava falando que a Maria Silvia nós estamos fazendo um planejamento de 22 a 32 em quatro colunas saúde, educação eu não estou chamando economia eu estou chamando emprego emprego da dignidade as pessoas e estou chamando em moradia nós temos uma defasagem de 20 milhões de casas em 10 anos um país desenvolvido nós vimos agora 20 pessoas numa casa de 10 metros que não tinha nem como viver se a comunidade não tomasse então assim as oportunidades estão nascendo a oportunidade no trabalho está muito difícil nós estamos vivendo um momento de muito desemprego que não é só da mulher e para mim é depois da saúde o que mais tira a gente da escravidão que foram quase 400 anos que eu acho que nós não tomamos conhecimento e eu fico muito atenta o que a escravidão deixou para nós ela deixou muitos anos trouxe os negros na maioria sem querer vir para cá para ser vendido além de toda a pobreza a abolição não existiu ela deixou duas coisas muito sérias para nós que é ter ou o colonizador ou o colônio nós temos muita dificuldade de assumir ser protagonista do nosso país é uma herança muito grande que a gente traz com a gente e a nossa luta das mulheres do Brasil a ministra Carmen já teve eu convido as outras se puderem um dia estar conosco a gente agradece convido o ministro Fachin para falar o que ele falou aqui você vai ser aplaudido de pé então assim o que nós estamos tentando e acho que a pandemia também deu isso um pouco disso que foram poucas coisas que deixou para a gente eu abro as minhas redes sociais para o cliente reclamar olha você você é muito legal mas você cresceu e se perdeu e eu tenho uma equipe e eu adoro escutar o que eu não quero ouvir principalmente do cliente mas eu nunca pensei gente que eu fosse ver o que eu estou vendo agora porque preço e entrega é o que interessa para o consumidor final depois da pandemia o Magazine não demitiu o Magazine a minha família esteve junto com as outras famílias ajudando a gente ajudou bastante criamos coisa eles escrevem assim você não me atendeu bem mas eu quero continuar acompanhando de você porque vocês estão ajudando o Brasil eu nunca pensei eu não estou fazendo elogio eu estou só dizendo que está aumentando o nível de consciência eu nunca pensei que eu fosse até a minha pessoa eu sempre penso ai você é isso eu te vi em uma palestra tal 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 tem uns que falam você é PT você é não sei o que mas eu também não gosto de ser muito mitificada eu também não acho ruim não tiro lá porque o que fala é a verdade eu nunca nunca fui filiada a nenhum partido mas se o PT estiver fazendo alguma coisa como eu vou para o sertão já há oito anos mas lá para o sertão mesmo como eu vou ter essa feira de novo levar um presidente em empresa porque eu quero que meus amigos conheçam o sertão mesmo junto com amigos do bem a Bolsa Família salvou lá como é que eu não vou ser a favor da Bolsa Família ai eu sou esquerda quando eu sou a favor da privatização do correio de qualquer coisa eu sou direita então assim isso é o preço que a gente paga e dispõe então as oportunidades estão aí os embaraços vão continuar existindo o que nós não podemos deixar e tem um grupo de políticas públicas e a gente tem que contar com todo mundo é retroagir porque nós corremos risco muito rápido de retroagir por exemplo se a gente tirar as cotas agora a partir de julho não pode tirar as cotas cotas ainda são muito importantes as cotas vencem em julho e se vencer as cotas esse programa que a ministra colocou de negros eu convido vocês até me emociono para vocês verem depois de um ano que eles estão lá para vocês verem um documento que eles fizeram e colocaram na rede do Youtube do Magazine Luiza feito pelos 19 negros que entrou lá depois de um ano são super capacitados muito, muito, muito de comunicação resilientes porque eles já tiveram que vencer de nível porque a gente abriu para o Brasil todo intelectual mulheres maravilhosas eles falaram eu não tive que lutar contra uma coisa que tem então como é que todos eles vieram de cotas de universidade então ainda está muito cedo para a gente deixar as cotas então nós temos uma luta para oportunidade muito grande mas a gente tem que saber que o nosso momento de mulher o nosso momento chegou quer dizer chegamos mais próximo muito obrigada muito obrigada por essa oportunidade e a gente juntos a gente tem que lutar e lutar mesmo e estar junto mas não é ficar muito teorizando não nós temos que fazer acontecer fazer acontecer que eu acho que é isso que faz obrigada gente obrigada Luísa mais uma vez pela sua fala como você disse nós já nos temos nos encontrado com alguma frequência conversamos depois das 10 da noite né menina pois é mas é para isso mesmo para que a gente possa pensar e neste caso é uma troca mesmo de ideias de informações eu acho que nós temos todas as doenças que o Brasil ainda não se curou desde sempre você citou especificamente no caso da escravidão deram alforria não a liberdade e é preciso que a gente entenda isso para que a liberdade seja o que é da essência do ser humano acho que as oportunidades têm de ser criadas é por nós ninguém reivindica direito que não conhece por isso mesmo eu tenho batalhado para que em toda escola brasileira se dê notícia dos direitos das pessoas e embaraço também faz parte né Luísa vamos combinar que uma vez eu reclamei aqui durante o período da minha presidência para o meu pai nossa estou achando difícil demais ele te falou alguém te falou que era fácil ninguém te contou isso agora disse ele quando tinha 97 anos então a vida é dura é boa e é curta e eu estou te falando com quase 100 anos nunca mais eu reclamei foi de nada porque eu quero mais 30 40 mais ou 40 mais ou menos pela frente então não dá para reclamar de embaraço mas eu fico me sinto muito honrada e você sabe disso de apesar dos pesares das catimbas que no Brasil são muitas ter brasileiras como você fazendo parte do não do empresariado mas da cidadania brasileira construtiva para o bem de todos e com isso eu passo a palavra agora também a querida amiga Silvia Bastos Marques para falar sobre a economia na verdade o título foi dado economia iguala ou desiguala porque a constituição brasileira estabelece uma opção política constituinte que foi pelo capitalismo com a responsabilidade social incluída aí a das empresas como grande trabalhadora na área a senhora está com a palavra professora muito obrigada ministra muito feliz de estar aqui obrigada por me honrar pela segunda vez com esse convite prazer em estar junto aqui com as ministras nosso ministro parabéns pela sua fala ministra brilhantemente falou sobre justo e jurídico minhas queridas amigas Flávia e Luísa e Luísa eu começo concordando muito com você a gente tem muitas coisas em comum nós acreditamos que o que faz a diferença o que faz a mudança é a sociedade civil a gente não espera cair do céu a gente corre atrás e cada vez mais a gente vê que a gente pode se a gente se junta se nós temos os mesmos princípios e se a gente batalha por isso então eu acho que concordo com você a pandemia abriu oportunidades eu acho que nunca se falou tanto em diversidade diversidade importa diversidade dá resultado diversidade faz diferença e veio pra ficar não é modismo não é tendência e por que não é porque cada vez mais as pessoas têm consciência empurradas ou não alguns por crença outros porque são empurradas que a questão ambiental a questão social a questão de diversidade eu não estou falando de gênero estou falando uma questão mais ampla de fato veio pra ficar eu assim quem tem filhos na idade de 20 anos 25 anos nossos filhos não concebem um mundo que não seja diverso minha filha eu gosto de usar o exemplo dela desde os 15 anos de idade ela adora se maquiar como todos os garotos da geração dela ela não consome nenhum produto ela faz um rastreamento de todos os fornecedores se tiver trabalho infantil testagem animais não tem a menor chance ir pra trabalhar num local numa empresa seja no sistema financeiro que trate de forma desigual as pessoas eles não irão então isso me anima muito eu acho que a mudança vem de pessoas como a Luísa de pessoas como as ministras de todos que estão aqui hoje conosco discutindo essas questões e vem por causa dos jovens a cabeça deles já nasceu nesse modo eu às vezes fico assim eu fico até meio chocada do ponto de vista positivo quando converso com meus filhos porque questões que na minha geração eram questões pra eles não são questões é assim é um dado e por isso as empresas vão ter que mudar o mundo vai ter que mudar quem quiser continuar no jogo quem quiser sobreviver terá que ter um olhar diverso e eu antes tratar especificamente do tema eu adorei esse título economia iguala desiguala achei super importante Luísa você vai me permitir eu sei que você não quer ser candidata a presidente da república só quero dizer que ela é a minha candidata eu digo isso pra ela sempre mando sempre mas a ministra nós temos que convencê-la acho que o nosso país vai ser bem diferente tendo uma pessoa como a Luísa na presidência da república o próximo presidente do tribunal superior eleitoral a partir de sexta-feira quem sabe uma prosa dele está contratada a prosa bom eu queria começar a minha fala dizendo de uma assim um princípio que foi anunciado por Aristóteles que eu acho uma frase magnífica que eu sempre assim foi sempre um lema pra mim que ensina que devemos tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na medida das suas desigualdades procedendo dessa forma que a gente pode buscar e propiciar da igualdade de oportunidades a todos isso parece uma coisa óbvia mas está longe de ser óbvio e às vezes não é óbvio até eu já vi muitas mulheres que queriam ser tratadas como iguais queriam se tornar homens num certo sentido nas suas atitudes na sua forma na minha geração que eu fui meu mundo é muito masculino um mundo de executiva setor público setor privado eu vi muitas vezes as mulheres tentando se igualar aos homens para serem aceitas e na verdade o que a gente precisa é ser tratado de forma desigual como bem disse a Luísa tem que ter um cheque mãe mesmo que seja um pai mas precisamos enxergar a situação e buscar essa diversidade que é recente mas como eu disse ela veio para ficar quando a gente fala em questões como gênero raça condição financeira e social esse princípio precisa ser observado para que a gente possa chegar ao resultado que desejamos que é a igualdade de oportunidades e a inclusão de todos os cidadãos em uma vida produtiva e mais digna por que não por exemplo e eu devo dizer Luísa eu não sou a favor de cota há 12 anos mas eu me tornei a favor como uma transição como uma transição é verdade mas como uma transição acho que a gente não pode se acomodar nisso isso tem que ser claro como o Bolsa Família tem que permitir que as pessoas tenham a capacidade de terem um trabalho ter uma vida produtiva mas é uma forma de você reduzir esse ato de uma maneira mais rápida mas por exemplo eu já trabalhei em empresas que nós fizemos essas políticas com muito resultado se a gente tem dois candidatos igualmente qualificados para uma vaga em um concurso público ou numa função em uma empresa privada por que não dar preferência ao negro ou à mulher é uma política é uma política afirmativa eu não quero ir para um conselho de administração porque sou mulher mas eu acho muito bacana ir para um conselho de administração porque eu sou competente e sou mulher então se você tem candidatos igualmente qualificados eu acho que é muito muito correto dar essa oportunidade não são dadas se não tiver cota não, não eu sou a favor da cota é mais do que isso não, não eu não estou dizendo que sou a favor da cota eu sou a favor me tornei super a favor da cota mas além da cota uma outra medida que é muito muito eficaz Luísa é dar preferência eu ia mencionar agora por que não fazer programas direcionados exclusivamente para determinados públicos vocês fizeram isso você falou eu já apanhei muito por causa de cota vocês apanharam muito por causa desse programa mas é muito importante apanhar porque quando você apanha você está debatendo você está vendo os diferentes lados e outras empresas já copiaram essa iniciativa então é tratar de forma desigual desiguais para mim é o princípio da igualdade a gente está longe de chegar lá tem muitas questões a serem encaradas debatidas e enfrentadas e eu acho que para falar do setor privado a Luísa já deixou bem claro para a gente nas iniciativas que podem ser feitas estão sendo feitas e eu espero que sejam replicadas de uma forma intensa eu queria falar um pouco da função do Estado das políticas públicas bom na minha opinião a função básica do Estado que é prover serviços públicos precisa estar lastreada nesse princípio da igualdade da desigualdade na busca da igualdade as políticas públicas desde o sistema tributário as políticas de saúde e educação elas precisam ser desenhadas para serem inclusivas e igualar as oportunidades para os públicos desiguais nós sabemos que os recursos públicos são escassos e por isso as prioridades devem ser bem definidas e é preciso ter em mente que é fundamental fazer a avaliação periódica da qualidade e da eficácia do gasto repensar redirecionar gente isso existe muito pouco no nosso país aqui a gente fala em gasto a gente não fala em eficiência a gente não fala em eficácia quando eu fui presidente do BNDES em 2016 e 2017 eu vi lá políticas de financiamento que existiam há mais de 30 anos que nunca tinham sido avaliadas qual a eficácia o que isso atingiu precisamos mudar precisamos redirecionar vamos ouvir o cliente olha nós extinguímos na época dezenas de políticas de financiamento todos achavam que ia ser um caos o único telefonema que eu recebi foi de um cliente que se beneficiava de uma delas que falou parabéns já devia ter acabado há muito tempo então é avaliar medir mensurar a gente tem uma certa ojeriza a métrica métrica é muito importante política pública não é para viver para sempre ela tem pelo menos não viver para sempre da forma que foi concebida ela precisa ser revaliada ser estendida ou não ter uma outra prioridade eu acho isso muito muito importante as políticas públicas precisam ser bem desenhadas algumas perguntas tem que ser respondidas qual o público-alvo quais as evidências empíricas que já existem não inventar a roda não é Luísa o que já foi feito que deu certo em outros lugares e não estou falando do resto do mundo não estou falando do nosso país mesmo por exemplo hoje nós vamos ter que a doutora Lúcia Viladino Braga que é uma pessoa incrível que faz uma gestão de um sistema de saúde que poderia estar na Suíça mas por que que essa política pública de saúde deu certo e por que que outras não dão alguém está avaliando isso por que que isso não serve de modelo tem lá no Ministério da Saúde um departamento assim copiar o que a rede Sara faz eu não consigo entender eu há décadas penso sobre isso é assim eu conheço a doutora Lúcia há muitos anos ela tem um modelo de gestão incrível simples que poderia estar sendo copiado por N instituições de saúde no Brasil no entanto há décadas nós temos a rede Sara educação da mesma forma temos experiências públicas super vitoriosas Estado do Ceará escolas pobres Pernambuco por que que não se copia o nosso próprio é boa prática essa é uma pergunta que eu me faço recorrentemente por outro lado a gente convive por exemplo com incentivos fiscais que são recursos dos contribuintes e lembrando que os recursos são escassos e as prioridades são muitas que duram décadas sem qualquer tipo de avaliação crítica quanto ao seu impacto a sua prioridade dou um exemplo aqui a lei de informática que existe há 40 anos 30 anos eu só conheço malefícios que essa lei trouxe para o país se tiver algum benefício ninguém soube me responder até hoje ela foi estendida ela vai existir até sei lá quase 2030 numa época que todos precisam ter acesso à internet todas as escolas todo mundo deveria ter internet deveria ter um computador ou pelo menos um iPad então eu acho que esse para mim é um ponto fundamental políticas devem ser bem desenhadas devem ser reavaliadas e não deveriam ser descartadas como muitas vezes nós vemos políticas de educação no Brasil tem um plano de educação ele é jogado fora faz-se um outro ninguém para para discutir por que o plano não deu certo se é que não deu certo mesmo como a gente pode melhorá-lo e não jogar fora e começar um novo e com isso a gente vai perdendo as oportunidades as políticas públicas então igualam ou desigualam eu acho que infelizmente no nosso país muito frequentemente as políticas públicas tem desigualado mais do que igualado dou um exemplo que é bem da economia reforma tributária eu fui secretária de fazenda da cidade do Rio de Janeiro meados da década de 90 e eu já participei de uma comissão de reforma tributária como secretária de fazenda do Rio de Janeiro gente isso tem mais de 30 anos e por que a gente precisa fazer uma reforma tributária não é só porque a gente tem um sistema extremamente complexo é porque nós temos um sistema regressivo um sistema que tributa de forma mais do que proporcional os mais pobres todos os impostos indiretos são regressivos então a gente fica rodando em torno dos assuntos mas a gente não consegue fazer com que a mudança aconteça e com que as coisas se tornem mais inclusivas nessa semana agora nessa mesma semana em que houve a divulgação vocês devem ter tido oportunidade de ver dados que comprovaram que a desigualdade de renda que já é extremamente elevada no Brasil avançou ainda mais durante a pandemia hoje a parcela 10% mais rica da população detém 59% da renda nacional e era cerca de 58,5% em 2019 nessa mesma semana nós vimos uma edição de uma medida provisória que altera as regras do ProUni que é o programa que fornece bolsas universitárias para alunos de escolas públicas ou alunos bolsistas de escolas privadas bom, primeiro não houve qualquer debate a esse respeito foi uma mudança que não foi debatida com especialistas com a sociedade que alterou regras muito importantes de um programa que é voltado para a educação universitária da população de menor renda das escolas públicas e ao mesmo tempo gera um incentivo fiscal um benefício para entidades particulares então nós estamos falando de recursos públicos estamos falando de educação estamos falando de desigualdade de oportunidades será que essa é a prioridade estender para alunos de escolas privadas um benefício que era para alunos de escolas públicas nós não estamos aumentando a desigualdade eu pergunto existe o FIES que é um programa de financiamento esse não pode ser usado por esses alunos que esse teoricamente essa medida provisória pretende beneficiar não tem as respostas mas vocês podem perguntar para a Cláudia Costinho hoje é o final do dia eu tenho certeza que a Cláudia vai poder analisar isso bastante mas ainda que tudo isso seja absolutamente correto legítimo e prioritário não foi debatido esse é um tema extremamente relevante são recursos públicos e educação no mínimo deveria haver um debate antes de se editar uma medida provisória que tanto quanto eu saiba é para assuntos urgentes senão que educação não seja mas eu acho que pior do que não fazer muitas vezes é fazer um programa mal desenhado que tira recursos da sociedade e aprofunda a desigualdade o que eu gostaria de pontuar ainda em relação a desigualdade é que esse fosso vai ficando cada vez mais profundo porque como bem pontuou a Luísa a pandemia alavancou uma série de tendências e principalmente na área do emprego a revolução tecnológica que a gente está vendo cada vez mais rápido ela significa que pessoas que perderam seus empregos muitas vezes não conseguirão se empregar de novo seja porque não existe mais esse emprego seja porque ela não terá qualificação para isso então cada vez mais as políticas públicas de educação precisam ser dinâmicas precisam ser debatidas precisam ser revistas porque senão não vamos conseguir o nosso objetivo e aí é muito triste porque quando você vê um jovem e o fosso entre as escolas públicas e particulares é muito bem medido pelo PISA que é o programa que avalia escolas particulares e escolas públicas no mundo no Brasil está razoavelmente bem colocado quando a gente fala das escolas particulares quando falamos das escolas públicas gente é uma coisa assim tão impactante porque a maioria dos alunos das escolas públicas não consegue entender um texto ou fazer as quatro equações aritméticas mais simples então a minha pergunta é quais são as prioridades está mais do que provado empiricamente que a produtividade do trabalho a renda do trabalhador aumenta mais do que proporcionalmente quando se investe em educação básica em educação fundamental e o Brasil investe três vezes mais em recursos públicos na educação universitária do que a educação básica então Luísa a cota é importante sim mas a gente tem que igualar a oportunidade embaixo gente eu estudei em escola pública no interior do estado do Rio era uma escola excepcional eu passei no vestibular super bem qualificada em todas as minhas opções hoje quem fizer isso não vai passar ou vai passar por algum sistema que vai igualar na ponta mas isso é uma transição nós precisamos olhar com muita muita atenção a questão da educação ela ela leva a que tudo se transforma ela leva a dignidade emprego e renda bom só para terminar esse tópico da educação eu queria colocar um tema que é para ficar na cabeça das pessoas que é sobre as universidades públicas continuarem a serem gratuitas eu acho que pode ser que sim mas como tudo como diz a Luísa eu adorei a sua frase eu gosto de escutar o que querem me dizer ao contrário do que eu penso porque talvez seja verdade mas eu tenho dúvidas porque hoje a maioria das pessoas que tem acesso às universidades públicas são pessoas que estudam escolas privadas que conseguiram um padrão de qualidade no ensino que permite que elas passem no vestibular e até o debate de cotas universidades públicas surgiu muito em função disso os nossos alunos que estudam escolas públicas deveriam ser capazes de conseguir chegar lá e não escolas escolas privadas e deveria ser deles a prioridade então a minha pergunta é por que que quem pode pagar não paga o que há de tão errado numa pessoa de renda classe média classe média alta que curso uma universidade pública que são universidades excelentes pagar pela sua mensalidade e com isso financiar o ensino de quem não pode pagar não se debate isso é impressionante parece que no nosso país sobram recursos em todas as direções e na verdade só para finalizar o tópico educação nós não gastamos pouco em educação nós gastamos 6% do PIB em educação que é mais do que gasto nos Estados Unidos mais do que gasto Chile mas nós gastamos mal nós precisamos rediscutir nossas políticas públicas em educação para fazer com que elas sejam mais efetivas eu queria colocar em debate também assim colocar esse tema que eu acho importante é que quem deve prover os serviços públicos eu disse que na minha visão o papel principal do Estado é prover serviços públicos políticas públicas mas ele precisa executar todos esses serviços esse é um debate que tem a ver com privatização com concessão e na minha visão não tem uma resposta única não tem uma resposta imediata cada situação precisa ser avaliada e debatida mas o foco dessa discussão precisa ser o da qualidade e o da eficácia dos gastos não pode haver tabus eu dou um exemplo da telefonia a privatização das telecomunicações que aconteceu na década de 90 ela gerou na minha visão um processo de inclusão social que foi quase tão relevante quanto do plano real que terminou com a inflação e fez com que os pobres não perdessem mais poder aquisitivo porque ele permitiu a universalização da oferta de telefonia celular que se tornou ferramenta de trabalho de boa parte da nossa população isso é inclusivo e eu tenho sérias dúvidas se isso teria acontecido se esse serviço tivesse continuado nas mãos do Estado eu tenho sérias dúvidas se nós teríamos atravessado essa pandemia como atravessamos virtualmente se nós não tivéssemos esses serviços mesmo todas as suas deficiências e a gente se torna cada vez mais exigente a gente quer mais que esse serviço ainda tem hoje mas a aposta que eu tenho é que não a gente não teria sobrevivido virtualmente e o último tópico que eu queria falar um que me é muito caro é o do saneamento que eu acho que é um exemplo também claríssimo do que eu queria colocar em pauta aqui durante séculos a prestação de serviços de saneamento no Brasil que é tratamento de distribuição de água colete tratamento de desgostos foi uma responsabilidade exclusiva do setor público esse é um assunto que ninguém falava é um assunto que muito recentemente se falou ele foi assim minha grande prioridade quando eu estava à frente do BNDES o governo Temer comprou essa bandeira começou a discussão do marco regulatório fez a primeira medida provisória e essa discussão foi discussão o debate foi tão relevante porque a sociedade brasileira se deu conta da realidade em que vivia porque era uma realidade literalmente enterrada submersa e quando a gente tomou conta disso a gente ficou com vergonha porque os indicadores de saneamento eles colocam o Brasil lá na rabeira do ranking de países que tem renda muito inferior na brasileira muito inferior e quem é mais impactado por essa situação claro que são os brasileiros mais carentes aqueles que como tem se dito foram de alguma forma revelados pela pandemia que não tem voz e que deveriam ser a prioridade número um das políticas públicas esses milhões de brasileiros não tem acesso ou tem acesso precário ao serviço de saneamento e são fortemente afetados do ponto de vista da saúde produtividade no trabalho e no ensino vivendo em condições muitas vezes desumanas ou seja até hoje a ausência de saneamento gerou desigualdade de oportunidades uma política pública exercida pelo poder público e olha o debate foi tão rico tão interessante eu via muitas vezes jornalistas né Ana e Flávia perguntando em debates na televisão para os entrevistados que defendiam essa concessão mas quem vai garantir que o setor privado vai fazer saneamento nas áreas carentes e eu ficava em casa indignada falando assim por que ninguém nunca perguntou ao setor público por que ele não fez saneamento em áreas carentes o Estado existe para regular a atividade econômica e foi isso que foi feito com o marco legal do saneamento regular uma atividade pública que tem todos lá suas exigências que tem uma agência reguladora que cabe a ela fazer com que aquele contrato seja exercido e sim que o saneamento seja universal isso foi uma conquista tão incrível e que aconteceu no meio da pandemia foi uma das vitórias da pandemia houve muita resistência muito lobby contrário muita força querendo que não acontecesse incrível mas por que? porque as pessoas que são diretamente afetadas são as que não tem voz bom então para finalizar que eu já falei muito eu acho que são muitas as questões e todas elas me deixam a pergunta que vocês levantaram que você levantou ministra Carmen é como os brasileiros podem ter igualdade de oportunidades então eu quis dar alguns exemplos que para mim são muito assim muito evidentes e muito importantes são da educação e do saneamento mas eu queria resumir dizendo que a economia em especial as políticas públicas elas podem igualar ou desigualar depende fundamentalmente da discussão abrangente democrática das prioridades para uso dos recursos públicos do desenho adequado das políticas públicas da sua execução eficaz da definição de prazos para sua revisão e vigência e da implantação de um sistema de avaliação e controle com métricas pré-definidas capacidade de execução nós temos recursos nós temos nós precisamos de foco e determinação e principalmente na minha visão é mandatório que aqueles que tem voz usem a sua voz para falar e para agir em benefícios que não tem só assim a gente vai igualar as oportunidades muito obrigada a todos obrigada obrigada Maria Silvia também pelas observações sempre super pertinentes e que vem da experiência e só duas palavras a primeira que eu aprendi sempre Maria Silvia que não se ensina a nadar a quem se está afogando primeiro a gente salva isto vale para a economia isto vale para as desigualdades também de gênero contra a violência primeiro a gente tira da água depois a gente cogita de tudo isso que é preciso para que nunca volte a acontecer um afogamento eu acho que o Brasil e aí é pessoal não ponham isso na conta do Supremo e menos ainda vou pedir licença a grande historiadora brasileira que é a Heloisa Starn eu acho que o Brasil proclamou a república mas não proclamou nem construiu os repúblicos os cidadãos brasileiros são todos a favor de concurso público para os outros todo mundo é a favor de licitação para a empresa do outro então realmente fica difícil essa construção embora nós tenhamos já avançado significativamente especialmente neste a partir da constituição desde a constituição de 1988 exemplo disso é que a semana passada por unanimidade de votos dos ministros quanto a necessidade do saneamento básico o Supremo validou fiquei felicíssima foi importantíssima essa decisão passou a primeira parte do seu voto para afirmar exatamente isto que estávamos todos de acordo quanto a que este modelo que estava prevalecendo não deu certo e que era preciso mudar o ponto único que ficou com alguma divergência foi exatamente sobre alguns pontos do modelo mas ninguém discutia que uma constituição que menciona 83 vezes a palavra saúde saneamento básico tem tudo a ver com isso que realmente não podia deixar de funcionar os avanços portanto apenas mostram que tudo que você acaba de dizer é exatamente dentro da possibilidade de nós termos uma constituição experimentada vivida por todos e eu de imediato passo então mais uma vez agradecendo a palavra a Flávia Oliveira essa grande brasileira também para falar sobre pobreza e desigualdade se a mulher sofre mais nós escolhemos como a Flávia sabe o verbo que a gente queria sofre porque a vida não é sofrimento a vida é uma aventura para que a gente tenha oportunidade de ser feliz mas sofre está com a palavra Flávia muito obrigada ministra Carmen cumprimento as ministras Helen ministra Rosa ministro Fachin ministra Maria Cristina e minhas companheiras de mesa Luiz Helena e Maria Silvia quero agradecer muitíssimo o convite a minha primeira vez aqui e foi muito bom ouvir as participações anteriores e eu vou me autodeclarar igualmente caótica viu Luisa estou aqui com milhões de anotações e rabiscos em razão de tudo que foi sendo sendo dito cumprimento as pessoas que estão nos assistindo ao vivo e na transmissão muito interessante o tema ser um questionamento uma pergunta e já respondo sim sofre mais mulher sofre mais mas eu gostaria de dividir minhas impressões com vocês nessa manhã e vou tomar liberdade de falar vocês em dois em duas em duas partes uma de tragédia flagelo e carência outra de graça fortuna e potência porque acredito piamente como mulher negra brasileira de origem suburbana educada em escola pública a vida inteira eu sou exatamente a encarnação da menina que a Luisa Trajano citou a menina que a mãe ia trabalhar e ficava sozinha em casa desde os oito anos de idade eu tinha a chave de casa então entendo como vivência e como objeto de estudo a desigualdade brasileira em particular as desigualdades de gênero e raça e enxergo além de carências muitas potências nesses territórios e gostaria sobre isso também compartilhar algumas impressões nessa nessa manhã primeiramente é falar sobre o grupo social mais afetado por desigualdades dimensões de desigualdade e dimensões de pobreza de modo geral nós falamos de pobreza como uma dimensão de renda mas os conceitos mais modernos tratam de multidimensões de pobreza e aí envolvem acesso ao mercado de trabalho acesso à internet condições habitacionais escolaridade são todas todos elementos que compõem visões mais amplas e digamos modernas ou atuais do significado de pobreza mas é muito importante a gente está usando o dia o aniversário da declaração universal dos direitos das pessoas humanas vou me permitir alterar desse jeito já começou com o homem para tratar objetivamente das questões de gênero e em particular das camadas de exclusão que alcançam as mulheres em particular como mulher negra vou me referir às mulheres negras mas incluir também as indígenas embora sem lugar de fala não tem lugar de fala mas acho que é fundamental lembrarmos também desse grupo social profundamente afetado por dimensões de desigualdade e de arbitrariedade inclusive no que diz respeito à ação do Estado brasileiro com os nossos povos nativos mulheres em particular e mulheres chefes de família sem cônjuges integram os grupos ou o grupo social mais vulnerável entre os vulneráveis então se a gente quer falar de direitos humanos de acesso a direitos de combate à exclusão a gente vai precisar falar de gênero porque a pobreza no Brasil ela tem gênero ela tem faixa etária e ela tem cor o gênero é feminino a faixa etária é infantil e a cor é negra essencialmente e isso se agrava em particular quando essas dimensões se sobrepõem né ser mulher ser negra e ter filhos faz toda a diferença no universo de estar ou não mais pobres eu queria enfileirar aqui algumas estatísticas sem querer ser chata mas só algumas estatísticas algumas referências recentemente o IBGE divulgou um conjunto de indicadores eles chamam síntese de indicadores sociais que é um grande volume de compilados de estatísticas de várias fontes incluindo as próprias pesquisas são 12 milhões de brasileiros na vulnerabilidade extrema ou na extrema pobreza ou na miséria ou na indigência são sinônimos seguindo a linha de indigência do Banco Mundial que é aquela de 1 dólar e 90 por dia per capita 155 reais per capita a 12 milhões 5,7% da população brasileira nessa situação 50 milhões e 900 mil brasileiros 24% da população numa linha um pouquinho mais ampla de pobreza de 5 dólares e 50 equivalentes a 450 dólares per capita os dois números sugerem que o problema de superação da pobreza no Brasil passa pelo Estado obrigatoriamente não há como e eu sou uma ativista Luísa da sociedade civil assim como você mas a sociedade civil não tem condições não tem musculatura não tem recursos para dar conta de 50 milhões de pobres de 12 mil pode sem dúvida chegarei lá eu falei que é tragédia e depois fortuna e graça ainda estou no capítulo da tragédia nas mulheres pretas ou pardas com filhos menores de 14 anos e sem cônjuge a proporção de miseráveis indigentes extremamente pobres é de 17% a proporção de pobres é de 58% estou falando de praticamente 1 em cada 5 mulheres negras com filhos menores de idade e sem companheiros sem cônjuge em situação de miséria quase absoluta e 6 em cada 10 em situação de pobreza significa que há um grupo social e proporcionalmente o mais numeroso do ponto de vista de gênero e raça no Brasil que está super exposta à vulnerabilidade social esse grupo é o grupo das mulheres negras aproximadamente algo entre dependendo da pesquisa 26 a 28% da população brasileira são formados de mulheres negras os homens brancos a mais bem sucedida política de ação afirmativa que eu jamais tive notícia são 22% da população são minoritários e dominam todos rigorosamente todos todos os postos de comando do judiciário ao legislativo do executivo à cultura da mídia à saúde à educação quaisquer que sejam as análises que façamos a literatura o cinema há muito que se construir ministro até chegarmos aos a normalidade de 11 mulheres no Supremo e se o senhor me permite o abuso dessas 11 mulheres seis precisarão ser negras para a gente estar na normalidade absoluta outras informações que eu gostaria de trazer são as condições habitacionais mais de metade dos contratos de aluguel no Brasil segundo esses dados do IBGE são informais o que sugere uma imensa fragilidade de ocupar os espaços e das pessoas autodeclaradas pretas ou pardas quase 60% tem contratos apalavrados contratos informais de aluguel o que significa que os mecanismos de formalização ou a titularidade de propriedade imobiliária fazem muita diferença farão muita diferença quando estiverem acessíveis a esse número robusto da população transporte outro drama Silvia falou de saneamento nem vou falar porque as dimensões de habitação e de nível de renda já sugerem que as condições habitacionais são dramáticas e o acesso a saneamento também é assimétrico e desigual no que diz respeito ao as análises étnico-raciais mas 18% dos brasileiros autodeclarados pretos ou pardos demoram mais de uma hora no deslocamento casa-trabalho e entre os brancos é um pouco menos 14% entre trabalhadoras domésticas o IBGE usa trabalhadores domésticos mas a gente sabe de quem que a gente está falando quando falamos de trabalho doméstico estamos falando de mulheres e estamos falando sobretudo de mulheres negras 30% praticamente delas levam mais de uma hora no deslocamento isso corrobora com o que a Luísa apontou das grandes distâncias e da desassistência contida nisso da desassistência ao próprio lar aos próprios filhos aos próprios idosos que também é outra dimensão dos cuidados com pessoas também são mulheres e negros os subocupados por insuficiências de horas gente que gostaria precisava trabalhar porque eu acho que ninguém só trabalha porque gosta ou quer precisa e trabalha menos horas do que poderia portanto significa que necessitariam de mais dinheiro por falta de oportunidades no mercado de trabalho crescentemente informalizado e que penaliza em particular mulheres pessoas negras e jovens também são os grupos mais expostos ao desemprego à informalidade à baixa remuneração e no caso das mulheres eu preciso agregar a sobreposição das atribuições domésticas e cuidados com pessoas isso não é trivial há mulheres que não entram no mercado de trabalho sequer tem essa possibilidade em razão da necessidade dos cuidados principalmente com filhos com crianças mas há outras que trabalham e são obrigadas a trabalhar menos em razão de uma rede de proteção social ineficiente do ponto de vista de oferecer educação cuidados segurança para essas crianças que ficarão distantes das suas mães no que diz respeito à remuneração a gente sabe que mulheres ganham entre 25% 30% menos que os homens e pessoas brancas ganham 70% mais que pessoas autodeclaradas negras eu queria trazer uma uma dimensão de uma de um pioneirismo em particular das mulheres negras no que diz respeito ao acesso ao mercado de trabalho mulheres negras no Brasil trabalham desde a primeira hora do primeiro dia em que aqui chegaram trazidas sequestradas de África e trabalham subordinadas supostamente empregadas formal ou informalmente trabalham empreendendo ainda que no precário e se a gente trouxer à memória alguma gravura de Debré Jean-Baptiste Debré que foi o grande repórter do Brasil Colônia as suas ilustrações demonstram isso a invariavelmente mulheres negras trabalhando em casa em afazeres domésticos e de cuidados com pessoas como amas não vou me estender aqui na história brasileira ou como o que se chamava de escravas de ganho o que já é uma uma denominação preconceituosa racista e limitadora porque sequestra também dessas mulheres a capacidade empreendedora natural uma capacidade empreendedora que se faz evidente no preparo na compra na formação desse estoque na criação de um mercado de trabalho de um mercado de vendas Heloísa Helena que é empresária sabe do desafio que é imaginar quantos acarajés você vai vender naquele dia né quanto de feijão fradinho eu preciso comprar para vender x acarajés e se eu comprar mais qual o meu prejuízo elas sabiam disso em 1600 700 essas imagens e eu convido todos todos vocês que nos assistem a revisitarem elas mostram muito mais do que as legendas escritas pelo primeiro repórter são ministras da economia total da economia doméstica e nacional mulheres então que empreenderam produziram educaram criaram e cuidaram seus próprios filhos e sobretudo os filhos dos outros protagonizaram portanto os papéis de trabalho produtivo e reprodutivo desde que o Brasil é Brasil né e chegam ao século 21 predominando no desemprego na pobreza na miséria no trabalho doméstico na informalidade nas ocupações de baixa remuneração longe dos espaços de poder sem caneta mesmo quando tem canudo mesmo quando tem canudo mesmo quando tem canudo estudar e é o a mensagem fundamental e o compromisso que famílias brasileiras do subúrbio das quebradas das periferias dos terreiros dos quilombos tem assumido né a vasta literatura sobre como a educação foi incorporada pelas famílias como valor crianças que trabalham estudam estão matriculadas você pega um menino do sinal e fala você estuda está vendendo ali ou fazendo um malabari você estuda 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 de manhã e vende bala tarde estuda de tarde a pandemia mexeu muito com isso eu concordo inteiramente com o que Luísa e com o que Maria Sílvia trouxeram queria dedicar uns breves um breve minuto a essas dimensões de desigualdades escancaradas né pela pandemia além de renda do aumento de desemprego eu queria qualificar um tiquinho mais né o quanto as desigualdades que se acentuaram na pandemia elas se abateram sobre profissões femininas e algumas profissões tipicamente femininas e negras o caso das professoras das professoras de ensino fundamental é uma categoria formada eu falo os professores mas os professores de ensino fundamental uma categoria formada primordialmente 8 em 10 são mulheres se não mudou muito nos últimos dois anos profundamente afetadas por estarem fora por serem obrigadas a se adaptarem a um modelo de trabalho remoto para o qual não foram preparadas e não necessariamente tem ambientes domésticos também preparados a assistirem os alunos na medida em que seria necessário sem falar das desigualdades de acesso dos próprios alunos a computador ou a internet as trabalhadoras domésticas e talvez o exemplo mais dramático de como o racismo estrutural e os preconceitos que se banalizaram na sociedade brasileira se manifestaram durante a pandemia foi o caso da Mirtes Mirtes mãe do menino Miguel que despencou do nono andar num descaso morreu porque era filho da empregada porque a empregada não tinha como fazer o isolamento em casa e não tinha como trabalhar com quem deixar o filho todas as tragédias brasileiras de desigualdade de desatenção de desassistência de inclusão estão contidas nessa que para mim é a história mais dramática da pandemia as enfermeiras também as técnicas de enfermagem sobretudo são predominantemente mulheres negras também expostas ao vírus aos aos dramas de vida e morte aos danos psíquicos psicológicos emocionais e ainda ao risco de contaminação das próprias famílias que nem sempre estão em ambientes habitacionais adequados os afazeres domésticos e os cuidados com pessoas praticamente há vários levantamentos mostrando que a maioria das mulheres percebeu um aumento das tarefas domésticas dos cuidados com pessoas com idosos e inclusive com adultos capazes normalmente do sexo oposto também conhecido como maridos tem uma pesquisa da gênero e número que mostra isso aumentei meus cuidados com pessoas adultas e capazes dentro de casa não tem outra explicação expostas também a violência doméstica que aumentou em relação às mulheres e em relação às crianças e aos adolescentes crianças e adolescentes sem condições de irem para a escola e sem essa medida do convívio social as pistas que eventualmente o convívio social indicam em relação a episódios de violência de maus tratos feminicídios aumentaram e aqui os representantes do judiciário sabem muito mais que eu é esse o quadro que está posto para o Brasil e essa é a agenda ou são as desigualdades a serem superadas e aí eu fecho o capítulo de tragédia flagelo e carência para falar para abrir a página de graça fortuna e potência primeiramente quero lembrar do ativismo da ação social muito ancorada no papel de mulheres mulheres como Luiz Helena e seu grupo Mulheres do Brasil mulheres como as ministras Carmen Lúcia Rosa Weber a quem homenageio reconheço ministra Maria Cristina mas mulheres mulheres de favela mulheres assistentes sociais mulheres ativistas presidentes diretoras de associação de moradores que tiveram uma capacidade sofisticadíssima de identificar problemas de produzir diagnósticos e propor soluções os arranjos de arrecadação de recursos compra e distribuição de cesta básica essa logística toda teve muita engenharia capital humano intelectual de mulheres de mulheres das classes populares ministro Fachin testemunha com a inédita e muito bem-vinda audiência pública da DPF das favelas 635 do que foi o papel e eu assisti e sei da sua emoção ao ouvir mães de vítimas da violência mulheres que perderam seus filhos companheiros e que transformaram esse luto essa dor inimaginável e eu sou mãe e avó avó de um menino negro em luta em ativismo em luta por justiça em luta para que outras mulheres não vivam as mesmas dores e o ministro Fachin falou e escreveu sobre isso no momento de aumento da violência da violência policial quando a recomendação era ficar em casa era permanecer nas comunidades tendo filhos mortos como o adolescente João Pedro dentro de casa e ainda assim brigando por justiça dialogando com a sociedade procurando construir uma agenda positiva para o Brasil alguém que do Brasil recebeu essencialmente morte luto dor precariedade há muita potência nesses territórios pela capacidade de diagnóstico pela capacidade de criação de redes de solidariedade de responsabilidade solidária é disso que a Luísa Trajano estava falando quando dizia do cheque mãe quando ela falou uma tia alguém para cuidar é assim que essas comunidades que essas pessoas que o povo preto que o povo favelado que o povo suburbano se vira desde sempre a minha memória pessoal é disso é de uma madrinha que batia na janela para saber se eu já tinha chegado da escola e já tinha almoçado para ver se nenhum bujão de gás explodiu há uma hipótese de Deus também Deus ajuda acredito que eu estar com 52 anos falando hoje aqui nessa casa tão importante tem um tanto de sobrenatural de Almeida e aí se nós temos tantas carências e tanta capacidade de resiliência de soluções criativas solidárias amorosas generosas só pode existir potência nesse país eu não consigo acreditar que um país que tem metade ou 51 milhões um quarto da sua população em situação de pobreza não é capaz de desenhar políticas públicas na direção de resolver e de entregar alguma prosperidade para a sua própria população e toda vez que a gente falar em superação de pobreza de pobreza multidimensional que envolve como eu falei inicialmente dimensões de educação de saúde de cuidados de assistência a gente está falando com mulheres e sobretudo com mulheres negras então a chave me parece que está nas nossas mãos é a construção efetiva de políticas públicas com escala que permitam a essas pessoas serem remuneradas terem trabalho digno e vida digno para fazerem o que sempre fizeram por esse país que foi educar cuidar criar e trabalhar muito obrigada muito obrigada Flávia pelas suas palavras pelos seus depoimentos tão candentes acho que no final deste painel o que fica é que o princípio mais importante do direito contemporâneo do direito constitucional contemporâneo do direito brasileiro mas principalmente o que todas nós queremos todos nós seres humanos é respeito à dignidade humana temos todos o direito igual de ser tratados com dignidade e de ser tratados com a diferença que é a identidade de cada um neste sentido eu agradeço enormemente tenho certeza que as palavras de todos serão objeto de reflexões e neste momento agradecendo mais uma vez mais uma vez senhora presidente oportunidade de ter coordenado este painel eu devolvo a palavra a vossa excelência obrigada obrigada ministra carlin lúcia esse seminário ele foi concebido na sua essência para o supremo tribunal federal ouvir mulheres sobre justiça legal justiça sobre a perspectiva feminina impulsionando desta forma o debate para transformá-lo em ação inclusive no âmbito desta suprema corte no que for possível este objetivo foi plenamente atingido nesta manhã graças ao brilho e a competência das nossas painelistas a quem eu muito agradeço retornaremos os trabalhos retomaremos os trabalhos às 14 horas e 30 minutos quando teremos o segundo painel que vai ser coordenado pela nossa querida ministra Ellen Grace primeira ministra do supremo tribunal federal primeira presidente dessa suprema corte que a presidiu no bienio 2006 2008 não é ministra Ellen e a quem eu tive a honra de suceder na cadeira há exatos 10 anos há exatos 10 anos o segundo painel todos sabem ele diz com dignidades indignidades ser no mundo está suspensa a sessão muito obrigada a todos o seminário você acompanhou ao vivo aqui pela tv justiça pela rádio justiça e pelo canal do supremo federal do supremo tribunal federal lá no youtube o primeiro painel preços e desapreços violência custa a vida do seminário por estas e por outras a justiça pelo olhar das mulheres este primeiro debate foi coordenado pela ministra do supremo carmen lúcia e presidido pela ministra rosa weber presidente em exercício do stf agora os debates foram suspensos para o almoço e logo mais o seminário será retomado com o segundo painel às duas e meia da tarde você acompanha a cobertura completa dessa primeira parte do evento em instantes no jornal da justiça primeira edição eu te espero até já já tchau